Ela deixa a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal intencionado, colar tudo lá Malvaro e pra festa, qual bebe alto Não é o Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer outra vida pela frente Ela tem um plano futuro, respeita o passado Produção Leite Tulim Os meus sonhos diferentes de você que na minha vida é um pesadelo É ser Que eu queria se eu soubesse que era esse inferno eu nem namoraria É ser Os meus sonhos diferentes de você que na minha vida é um pesadelo É ser Que eu queria se eu soubesse que era esse inferno eu nem namoraria Exclusividade tem nome Leite Tulim A humildade em primeiro lugar Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer outra vida pela frente Ela tem um plano futuro, respeita o passado, mas me diz o presente Não sai beijando qualquer outra vida pela frente Não sai beijando qualquer outra vida pela frente É ser Que eu queria se eu soubesse que era esse inferno eu nem namoraria Mais uma versão exclusiva Leite Tulim O único e o original O único e o original O único e original O único e original Transcrição e Legendas Pedro Negri